Queridos, olha só versículo 11, nós estamos no capítulo 14 A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos íntegros florescerá Aí aqui começa a falar um período das reflexões de Xolomó Que elas vão na direção da eternidade, o que os conceitos agora passam a ser conceitos relativos à eternidade Ou seja, como Yeshua sempre trata conosco, o homem sensato construiu a sua casa sobre a areia Mas o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha E aí ele vai tratar acerca de uma pessoa que edificou a sua vida em conceitos instáveis Mais à frente queridos, nós vamos tratar, ainda hoje eu espero, sobre esse contexto Que é o próximo versículo na verdade Há um caminho que parece reto ao homem, contudo no seu final estão os caminhos de morte O que acontece conosco queridos, quando nós não aceitamos a disciplina E tem a ver com relação a casa dos perversos, por isso eu estou chamando já esse texto para vocês Queridos, nós vamos viver na nossa vida e não tem peso de arrependimento A vida vai passando e ela não traz em si um peso de arrependimento E aí quando isso ocorre, onde esse peso de arrependimento não vem sobre as nossas vidas Tudo que nós vamos vivendo parece que está certo, nós estamos fazendo e para nós aquilo parece certo É muito importante nós termos entendimento que Arua Hakod, Exu Eterno queridos, Mashiach Exua Ele está à porta Ebate Está à porta Ebate Não tem condições de que venha a ser arrombada essa porta Nós vimos agora recentemente, trocando uma porta arrombada Nós entendemos um pouco melhor A pessoa ali, eu fiquei olhando para aquela porta arrombada E eu vi o trabalho que a pessoa teve, não é? De arrombar a porta ali, de arrebentar a madeira De trazer um prejuízo para o outro, não é verdade? A pessoa que arromba, ela não fica com prejuízo sobre ela imediatamente Ela traz um prejuízo para o outro, não é verdade? E Exu nunca vai arrombar a sua porta, meus queridos, não é? Ele vai estar ali aguardando você Ele vai esperar que você entenda, que você precisa compreender algumas coisas E algumas vezes também não Algumas vezes também não, queridos Algumas vezes nós não vamos compreender Mas a amizade nossa com Exu faz a gente perguntar Senhor, eu estou acertando? Olha, está aparecendo esse caminho direito aos meus olhos Mas eu gostaria muito de saber aos seus olhos Queridos, todas as vezes que alguma coisa começa a dar confusão Todas as vezes Você tem de lembrar que o Eterno não é de confusão Se você tomar esse parâmetro na sua vida Se você tomar isso como um parâmetro na sua vida Todas as vezes que começarem a vir confusões Você vai parar imediatamente e vai perguntar Senhor, o que está errado? Todas as vezes Algumas vezes, queridos, as confusões Elas não são feitas por você Não é você que tem uma confusão Mas se você não ajustar o consciente de todos ao seu redor E só Arua pode fazer isso Você pode fazer isso da sua parte por oração Você não tem como caminhar mais Porque não anda dois juntos se não tem acordo Não tem como você fazer isso Eu acredito que a base De toda aplicação que eu tenho na minha vida É pelo conhecimento das escrituras Então, por exemplo, queridos Se eu sentir que algo está trazendo confusão Eu já sei que não tem como andar dois juntos se não há acordo E eu já sei que nós temos de ajustar as equações Porque ali é como se você estivesse com uma perna boa e a outra perna ruim E é o que tem acontecido comigo Eu tenho tido dificuldade Eu sempre lembro da Milfrid Porque ela fez esse implante O maior implante De um mecanismo, não é verdade De uma prótese do humano Que é o do fêmur E eu sei que uma perna dela é boa Mas a outra perna não anda Não ajuda, não coopera Isso debilita o corpo inteiro Eu não preciso de alguém me explicar isso Eu tenho exemplos diante de mim Eu tenho exemplos diante dessas situações Que eu tenho observado na área de saúde Eu fico muito tempo sentada Se eu ficar uma hora e meia, por exemplo Quando eu tentar levantar a perna esquerda não vai, queridos Demora um tempo para eu conseguir Conseguir dar os passos corretamente Então eu preciso voltar a exercitar esse corpo Para ele poder funcionar Para ele poder dar conta de tudo que eu necessito fazer Então é importante, amados Que esse entendimento de que a casa dos perversos será destruída O perverso não sabe, amados O perverso não sabe que a casa dele vai ser destruída Se o perverso convive com o que é errado Continuamente, ele faz o errado Ele faz o errado Queridos, nossa Passa a mão no seu cotovelo aí Passa a mão no seu calcanhar Como é que está aí? Como é que está seu cotovelo? Como é que está seu calcanhar? Você sabe por que que seu cotovelo está assim? Ou seu calcanhar? Por causa do apoio, queridos É aquela região que nós apoiamos É a região que nós exigimos Nós exigimos E a região começa a se proteger E ela começa a fazer isso Ela começa a produzir Ela começa a produzir pele Para se proteger Se você analisar isso Você vai ver que toda a nossa vida É conduzida da mesma maneira Nós todos, queridos Nós todos Vamos aí Se não é no caso da queratina Mas em outras produções Eu e você vamos produzir elementos Para nos protegermos, queridos Não é o corpo que faz isso somente Nós fazemos isso também Nós criamos elementos que evitem o atrito Nós criamos elementos que engrossem a gente Para não doer tanto Então a casa dos perversos Ela vai ser destruída Necessariamente não significa Que o perverso saiba disso, queridos Você acha que a pessoa que construiu A casa lá na areia Ela construiu deliberadamente Oba, vão derrubar minha casa Oh, a primeira chuva vai cair Vai cair com tudo que está dentro Ninguém faz isso, queridos As pessoas que estão Com esse tipo de construção Não sejamos nós Em nome de Exua não sejamos nós As pessoas que têm esse tipo de construção Elas não sabem que elas estão construindo errado As suas vidas Mas e aí, céu? Como é que fica? Não perguntam Porque há um caminho para o homem Que parece direito Mas no final Ele dá em caminho de morte Ele dá na destruição desta casa Dá na destruição desse tabernáculo Que somos nós E nós temos sinais, queridos Mas nós gostamos Às vezes De nos enganarmos Nós gostamos Não é? Outro dia eu estava conversando com Uma pessoa E essa pessoa Me disse Uma palavra que ficou Tuindo forte no meu coração Quando a pessoa me disse Como é que você tinha esperança Que uma pessoa viciada em drogas Ia se recuperar? Ora, porque eu vi um monte de pessoas Viciadas em química Se recuperar, queridos É assim que a gente tem esperança Não é? Então muitas vezes Aquilo que é evidente Para uma pessoa Que não teve essa experiência Que não sabe o que é isso Não é evidente Para uma pessoa Que já viu outras pessoas Sendo libertas Tendo as vidas restauradas Terem constituído família Serem pessoas de bem E terem deixado Esse passado tenebroso Para trás, queridos É muito importante Que você tenha Esse entendimento Eu confio Que a uma pessoa Enquanto ela viver Ela possa mudar de vida Queridos Queridos Essa é a base Desse ministério Enquanto a pessoa respirar Eu vou confiar Que ela pode mudar de vida Queridos A casa dos perversos Será destruída Isso não significa Que o perverso Nem sequer Possa saber Que ele é perverso Nós estamos conversando Com uma pessoa Outro dia E a pessoa nos dizia Mas eu sou uma pessoa boa Olha Outro dia Eu estava lá no cemitério Ouvi uma pessoa Dizendo que não podia Enterrar o morto dela E eu fui no mesmo momento E consegui os recursos Para ajudar A enterrar o morto Não é? Então amados Nós passamos A confundir Atos de bondades Com ser bom Queridos Porque não tem Ninguém que seja bom Se nós fazemos Alguma coisa Que é boa De fato Ela vem do pai Das luzes Em que não há sombra E nem variação alguma Eu e você Não sabemos ser bons Queridos Observe Os seus pensamentos Amados Me diga Quantas vezes Você já se enganou Ou pensou mal De pessoas Que amam a sua vida Pessoas que estão dispostas A dar até a vida Por você Quantas vezes Você já falou mal De alguém Quantas vezes Você já teve Pensamentos Ruins E depois Você ficou envergonhado Mas ninguém nunca Soube disso Ninguém nunca soube Você nunca falou Mas você sabe Quem você é Do que você é Perfeito Versículo 12 Há um caminho Que mais Perdão Queridos Ainda no versículo No versículo 11 A tenda Dos íntegros Florescerá É impressionante A diferença Da casa Para a tenda A pessoa Que nasceu De novo Ela não tem lugar Fixo Queridos Não é uma coisa Impressionante A pessoa A pessoa Que nasceu De novo Nós Nós falamos Isso sempre Não é queridos Eu não gosto De fazer esses comentários Mas é que é tão evidente Só que as pessoas Não percebem Não é Olha só Conformosos São as suas tendas Ó Jacob E as suas moradas Ó Israel Israel Hoje A maior parte Da casa de Israel Queridos Ela não Eles não tem O conhecimento De uma xerê Exua Eu amo Eu amo 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 Jerusalém A cidade mais amada Do meu espírito Do meu coração Se alguém me perguntasse Se eu quero ir para Israel Onde que eu quero ficar Eu quero ficar em Jerusalém Queridos É o meu desejo Quem Teve as experiências Que eu tive com meu marido Tem o mesmo desejo Queridos Não é Eu amo ir Lá no lago No mar Na verdade Onde Exua Esteve lá no mar da Galil Eu amo Amo Muito tudo isso Mas O que eu sinto em Jerusalém Onde meu machir vai voltar O seu machir O meu amado O seu amado vai voltar Não há descritivo Queridos Que se compare Com o que eu sinto No meu espírito Naquele lugar Não é Só que Israel hoje Não conhece o machir Embora more Habite Não mais De uma maneira Nômade Não é verdade E É colocado Claramente Para a gente Que nós Se nós Quisermos ser íntegros No machir E a chua Nós viveremos Dessa maneira Queridos Provisoriamente Entendas Nós nunca teremos Esse mundo Como nossa pátria Como nossa nação Como nosso planeta Porque nós Aspiraremos O novo céu E a nova terra Há um caminho Que parece reto Ao homem Mas ao final Estão os caminhos Da morte A morte Quando chega Para uma pessoa Se ela não teve Conhecimento Até hoje De quem ela é Não se preocupe Que a morte Vai fazer você Descobrir Instantaneamente Então queridos Eu aconselho A todos Não é o que eu faço Eu tenho como prática Eu acho que é algo saudável Eu analiso O meu caminho Queridos Eu não fui chamada Pelo eterno Para analisar O caminho dos outros Eventualmente Eventualmente Eu acabo Vendo alguma coisa Com quem me dá liberdade Para eu falar E aí eu vou Até a pessoa E eu admoesto Ou apresento algo Eu mostro Algo que eu gostaria Que se acontecesse comigo As pessoas também Me dissessem Não é? Mas a gente não pode Fazer isso com todo mundo Queridos A gente só pode Ser usado na vida Das pessoas Que confiam na gente Que sabem Que nós só queremos O bem Então Além disso É intromissão Queridos Não façam isso Mas quando eu vejo Olha aqui eu estou vendo Um caminho Que não é bom Principalmente Meus filhos Sofrem muito comigo Meu marido Não é? Porque se eu ver Alguma coisa Que eu Eu me sinto Como aquele robô Do Will Robson Quem lembra Né queridos? Eu me sinto Como aquele robô Eu me vejo De repente Perigo 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 Não é? Eu já sendo A luzinha vermelha Pisca-pisca E já fico girando Né? Então amados Não é com todos Às vezes a gente Vê alguma coisa Errada E a gente Não tem liberdade E outra coisa Queridos Se você não foi Chamado Em passa Sem intromissão Algumas vezes Queridos Quando eu Começo a ser intrusiva Por zelo O eterno Me chama Atenção E fala Eu não quero mais Que você Coloque a sua mão Sobre essas questões Porque eu vou Alterar a equação Da outra pessoa E eu não posso Fazer isso Eu não posso Proteger Eu não posso Amar vocês Mais do que ele ama Eu tenho de confiar Que ele vai Conduzir todas as coisas Como devem ser Mas sempre Que eu tenho Liberdade Com alguém Para fazer isso Ou que o eterno Me autorize Porque as vezes Eu tenho liberdade Mas ele não autoriza E eu sempre Vou estar lá Dando uma Do robô lá Que eu esqueci O nome dele Mas eu me lembro Muito que Meus filhos falavam Mãe você parece Esse robôzinho Dizendo perigo Perigo Não é? É verdade queridos Eu acredito que sim Eu acredito que sim Não é? Não estou Como diz o outro Não é? Não falo isso Para me gambar Oh santo de Israel Tenha misericórdia Que eu sempre Possa Exalar o perfume De Mashiach Versículo 13 Mesmo no riso O coração dói O seu fim É que Alegria Vira tristeza Mais uma vez Nós estamos falando Da vida eterna Aonde Lamentavelmente Mesmo a nossa Alegria da salvação Ela vai causar Em nós Uma profunda tristeza Pelo fato De outras pessoas Não terem sido salvas Não é? Então Mesmo a nossa Máxima alegria Quando nós Temos a certeza Da nossa salvação Que a Ruach HaKodesh Ela fala conosco E traz ao nosso espírito A certeza Que nós somos Filhos de Hashem Nós vamos ter Nós vamos ter uma tristeza Queridos Vamos ter uma tristeza Por pensar nas vidas Que não Não tem essa salvação As vidas que não tem Quando nós Pensamos nas pessoas Que nós amamos E que não chegaram Ao pleno conhecimento Da verdade Nós vamos ficar tristes Queridos Não tem como Não é? Esse texto Quer dizer isso Mesmo que nós Estejamos rindo De alegria Exaltando diante do Eterno O nosso coração Continua doendo Pelas pessoas Que ainda não foram salvas Muita gente Não entende Esse texto Muita gente Olha para esse texto E fala Olha esse texto De Mishley Não se aplica Porque não Não percebe Onde ele se aplica O Eterno Ele ensina A casa de Israel Quando ver O inimigo Cair Que não se alegre Nós não podemos Nos alegrar Se nós vermos Tipo uma justiça Ser feita Nós não podemos Nos alegrar Com isso Porque o Eterno Ele não tem prazer Na morte do ímpio Não é? Então Mesmo com riso O coração dói E o fim É que a alegria Vira tristeza Porque A nossa alegria A alegria Que nós queríamos Dividir Com pessoas Com todas as pessoas Nós não conseguimos Isso traz Uma profunda tristeza No nosso espírito Se nós começarmos A pensar Que pessoas Irão para o Sheol Queridos Acabou o dia A gente não faz mais nada É sobre essa tristeza Que o Eterno Está mencionando Por meio de Xolomô E é uma tristeza real E é uma tristeza lícita Não é uma tristeza De reclamação De murmuração É uma tristeza Lícita Tá bom queridos? Versículo 14 Aquele que se desvia Sarciado Seus próprios caminhos E acima dele Há um bom homem A tradução Dessa Como é complexa Essa tradução aqui Viu queridos? Deixa eu pegar aqui Como é que ficou O infiel de coração Dos seus próprios caminhos Se farta Como do seu próprio proceder O homem de bem Olha como está no hebraico Aquele que se desvia Sarciar Sarciar De seus próprios caminhos E acima dele Há um bom homem Ou seja Ao contrário Não é? Olha que diferença De tradução Não é? O que ocorre É que aquele Que está se desviando Daquele caminho A expressão A expressão hebraica A expressão hebraica Sertlev É interpretada Como que se desvia Do conhecimento Tal homem então Se sacia dos seus próprios Caminhos de futilidade Mas o bom homem No entanto Terá sua satisfação Nas boas ações Tanto no cumprimento Dos preceitos importantes Como dos menos importantes E acima Daquele outro homem Que muitas vezes Pode ser proeminente A pessoa pode olhar A posição daquele homem E imaginar Que aquele homem É um homem de autoridade É um homem Valorizado Esse homem Ele será Como quando Yeshua Narra Que as pessoas Foram numa celebração E aí Aquelas pessoas Que se sentiam importantes Pegaram os primeiros lugares Não é? Na mesa E aí a orientação Que nós recebemos Da Yudaru De Yeshua É quando você For convidado Num banquete Não pegue os primeiros lugares Para que a pessoa Chegando alguém Mais nobre Do que você Uma pessoa Que seja mais nobre Do que você Seja chamado Para que você Saia daquele lugar Para dar o seu lugar Para outra pessoa E você vai ficar Envergonhado Envergonhada É o passo Que se você Chegar E sentar Em um lugar Lá no fundo Mas você É uma pessoa Nobre Para Yeshua Ele então Vai chamar você Para se sentar Mais à frente Então não é que Estar acima Estar acima Como está dito aqui É como se a pessoa Tivesse autoridade Sobre a outra pessoa Não é isso Estar acima É colocar É colocar A pessoa Num grau Numa posição Superior Do que a outra Essa condição Da pessoa Sentar Nos lugares Mais Honrados E alguém Chegar para a pessoa E falar Olha Você pode dar Licença aqui Para o fulano E a pessoa Vai ficar Envergonhada Queridos Não é Quem que gosta De ser chamado Para sair do seu lugar E dar o seu lugar Para outra pessoa Não é verdade Então é muito importante Que você tem Entendimento Que esse Estar acima Acima Um homem de bem É que a posição Não importa a posição Que a pessoa Ocupa hoje Aos seus olhos Importa que acima Da posição Que você imagina Que essa pessoa Ocupa A pessoa de bem Ocupa um lugar Uma valência Superior Aquela pessoa Queridos Nós Você sabe Quem você é Você Você tem noção Quem você é Qual é a sua patente Qual é o seu nível De importância Para o reino dos céus Você não sabe Eu não sei Queridos As coisas Para a gente Aqui São todas veladas Ninguém sabe nada Nessa terra Queridos Nós não sabemos Quem nós somos Nós não sabemos De onde nós viemos Nós não sabemos Para onde vamos Todas essas coisas São ocultas Nos nossos olhos Tudo que nós temos É A fé A imunar A confiança A confiança E o amor Queridos Com a esperança Não é Eu gostava Eu gostava muito De um exemplo De que Quando a gente Vai para o ponto De ônibus Nós temos esperança Que o ônibus Vai passar A esperança A esperança Queridos É algo factível Ela não é Uma Uma conjectura Sem nenhum sentido A esperança Na volta De Mashiach Não é Eu Eu julgo Que Quem sabe Talvez Não queridos Não queridos Esperança Eu tenho Um compromisso Agora Eu espero Que eu chegue No compromisso Lá Olha Eu tenho O horário Do programa Aqui Com vocês E eu espero Estar com vocês Às 10 horas Da manhã Todos os dias Eu espero Esperança É algo factível Não tenha Essa impressão Eu espero Fazer uma viagem À lua Não faça isso No seu coração Não confunda Esperança Com ilusão Pelo amor Do todo poderoso Tá bom Queridos Então Aquele que se desvia Se sacia Dos seus próprios Caminhos Mas Um lugar Superior A dessa pessoa Que muitas vezes Pode fazer O que você não pode Puxa Olha Se eu tivesse Aqueles recursos Daquela pessoa Se eu tivesse A posição Daquela pessoa Se eu fosse O presidente Não é Sei lá o que Não é Se eu fosse Isso Se eu fosse Aquilo Não é verdade Queridos Amados Do meu coração Vocês não sabem Quem são essas pessoas Não importa o grau E a posição Que elas ocupam Hoje Queridos meus Não sabe Vocês não sabem Quem vocês são Como eu também Não sei quem eu sou Diante do trono De Hashem Tá bom Outro dia nós Estávamos orando E o Eterno Disse para o meu marido Você é meu príncipe Eu falei Meu senhor Que coisa Não é Na hora que o Eterno Falou aquilo Eu Fiquei Assim Imaginando Não é Poxa Essa pessoa aqui Que está do meu lado Meu marido É ele mesmo O senhor está falando Isso para ele Não é Então queridos Muita gente pode olhar Para o meu marido E falar Ei olha É o Oroch Carlos Parece que veio da roça E veio mesmo Por isso que está voltando Para lá Não é queridos Muitas pessoas Podem olhar para o meu marido E não dar o menor valor Para ele queridos Então você precisa Ter entendimento Que nós não sabemos Quem nós somos Nós não sabemos Quem as pessoas Que estão ao nosso redor São Exceto Se o Eterno nos revelar Tá bom Vamos lá Versículo 15 O homem ingênuo Acredita em toda palavra Mas um homem Que tem inteligência Entende os seus passos Queridos Olha Esse texto de hoje Tem tudo a ver Com algo que eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Profundamente com isso Sofrendo de verdade Vou pegar na tradução Aqui para vocês Versículo 15 O simples Dá crédito a toda palavra Mas o prudente Atenta para os seus passos Queridos O Eterno Vamos supor que o Eterno Falou com o meu marido Alguma coisa Tudo bem? Como aconteceu Quando ele Foi chamado Para ser Um judeu Na sua integralidade Vocês não tem noção O que quer dizer isso Vocês não sabem A maior parte de vocês Não sabem O que quer dizer isso Eu sei Porque isso Diz respeito a mim Diz respeito a minha vida Diz respeito a tudo Que há em mim A decisão dele Altera A minha existência Sobre a terra Eu não posso Eu não posso Agir diferente Do que se espera De uma mulher judia E aí o que acontece Quando ele tomou Essa decisão Eu fiquei muito segura Eu já falei isso Para vocês Se o senhor Falou com ele Vai falar comigo também Mas tem pessoas Queridos Que elas ouvem O outro dizer Que é para fazer Tal coisa E elas fazem Sem ter uma palavra Do Eterno Queridos Queridos Como que pode Um negócio desse Amados E se a outra Pessoa estiver errada E se não é o Eterno Que ela está ouvindo Ah não Mas eu tenho testemunho Que essa pessoa É uma pessoa do Eterno Queridos Maldito homem Que confia no homem Faz do braço Dessa pessoa Queridos Eu não estou dizendo Que eu vou Duvidar do meu marido Mas se o senhor Falou com ele Determinada coisa O senhor vai falar comigo Se o senhor Falar comigo Determinada coisa O senhor vai falar com ele Amados E se o meu marido Estiver enganado E se eu estiver enganado Queridos Eu passei por uma situação E a semana passada Eu tinha certeza Do que era para fazer Certeza Como a luz do dia Meu marido só me fez A seguinte pergunta O senhor mandou você fazer isso Quebrou minhas pernas Queridos Logicamente Era aquilo que tinha que ser feito Mas eu não podia dizer para ele O senhor me mandou Porque ele não me mandou Aquilo era lógico Era uma coisa É evidente que eu tenho que fazer isso Diante dessa situação Eu tenho que fazer isso O meu marido virou para mim E falou Então Quando ele falar com você Então você me diga Que ele falou com você Porque nesse momento Eu não tenho isso por certo Então queridos É claro Eu e meu marido A nossa vida conjunta A nossa vida em comum Queridos Ninguém pode seguir Alguém Porque a pessoa Amados Como que vocês estão fazendo isso Com a sua eternidade Mas não importa Que fui eu que falei Que foi o Carlos que falou Não importa O eterno falou isso para você O eterno deu testemunho Está na palavra dele Que é para fazer isso Nós estamos aqui estudando Mishley Ou ter estudado Está claro Está aqui dentro do livro Mas eu estou perguntando Para vocês coisas Que tratam da sua definição De vida De moradia De casamento De onde você deve congregar De com quem você deve andar Quais as amizades Você deve desenvolver Você consegue fazer isso Sem ter uma direção do eterno Meus queridos Me perdoem Mas tem alguma coisa Muito errada Aí vocês vão cair lá Não há caminhos Que o homem parece Direito Mas ao cabo Dá em caminhos de morte Queridos Não é assim Que o eterno Quer que nós vivamos Amados Amados Eu não dou um passo Se eu não souber Que o eterno vai comigo Outra coisa queridos Quando o eterno Não vai comigo Aruar É como Sabe como Que aruar Ficou duas esquinas atrás Aruar Está duas esquinas atrás Queridos É uma sensação horrível Eu tenho de voltar As duas esquinas atrás E falar O que eu fiz de errado Aí ela vai dizer Não é lá pra lá Que é pra você ir Vira aqui Era essa rua Que é pra você virar Igual o GPS Queridos Não é possível Queridos Que vocês vão deixar O coração de vocês Enganar Vocês continuamente Amados Não tem uma posição Mas queridos Pode ser certíssimo Aquilo lá está certo É certo e verdadeiro Factível O eterno não mandou fazer Queridos Não faça Espera mais um pouco Espera mais um pouco Aí sai fazendo Depois começa a ficar Com um monte de De ponto de interrogação Por quê? Porque a sua certeza Não é sua É baseado na certeza Do outro Queridos Isso é loucura Queridos Queridos Rosh Hodesh Está escrito lá Aqui estão as bênçãos De abençoar a lua nova Lua nova não Perdão Abençoar O mês novo Novo mês No nosso novo mês O eterno mandou a gente Abençoar os astros Ele não mandou a gente Abençoar os seres celestiais Ele mandou abençoar O que é nosso O mês que nós vamos viver Nós estamos abençoando Previamente O mês que nós vamos viver Tudo bem? É uma ordenança Está nas escrituras Está ótimo Entendi perfeitamente isso Mas acontece que eu não Se eu não tiver por certo Que eu tenho de fazer isso Da parte do eterno Na minha vida Queridos Como é que eu vou fazer Uma coisa Porque O outro está dizendo Que é para falar Aquelas bênçãos O outro está falando Que é para eu Queridos A rua tem que testificar No seu espírito O que você tem de fazer Quando meu marido Tomou essa decisão Amados Que me apavorou A princípio Me apavorou Vocês sabem Que eu vim do meio evangélico Fiquei apavorada Eu falei Um homem que eu admiro E amo Queridos Eu admiro Meu marido Eu amo Eu conheço O testemunho do eterno Sobre a vida dele Não ande na certeza De ninguém Queridos Pelo amor Do Todo Poderoso O homem ingênuo Ele acredita Em toda palavra Mas um homem De inteligência Ele entende Os seus passos Só você sabe Se o caminho Que está te levando Aonde você está Caminhando Você está se aproximando Mais do eterno Você está orando mais Você está sendo Uma pessoa melhor Você está vencendo Seus pecados Só você E mais ninguém Sabe como está A sua vida Com o eterno Se você está Produzindo frutos De uma pessoa Renascida Ou se você Está se enganando Queridos Como está A sua vida Hoje Procure entender O seu caminho Não é o dos outros O eterno não me manda Eu procurar Como é que Eu atentar O passo dos outros O prudente Atenta Para os seus passos Eu só sei Que eu estou No caminho da verdade Se eu me torno Uma pessoa melhor Se eu tenho Uma vida mais íntima Com o eterno Se eu tenho O desejo De orar mais Eu tenho O desejo De jejuar mais Eu tenho O desejo De estudar mais A palavra Eu tenho O desejo De obedecê-lo Quando eu paro Quando a minha mente Para Os meus pensamentos São todos Voltados para o eterno Ou se são voltados Para outras coisas Só você pode Responder isso O prudente Atenta para os seus passos Você tem atentado Aos seus passos Meu querido Minha querida Ou você está aí Simplesmente Indo atrás Indo atrás Do crédito De qualquer palavra Não importa que seja De pessoas retas Queridos Essas pessoas No dia do Senhor Não vão responder Por você E nem vão estar Com você No momento Que você vai ser julgado Lembre-se disso Eu estou tentando Facilitar a sua vida De verdade Verdadeira Mas busque saber Do eterno Se é verdade Verdadeira Viu? Em nome de Exu A nossa machia Você entregaria A sua alma O cuidado De um ser humano Queridos Queridos Cuidado Em nome de Exua Saibam Ponderem Os seus caminhos Em nome de Exua Em nome de Exua Nosso machia Não é isso Seudade Que a gente Ponderem Nosso caminhos Pai querido Em nome de Exua Nosso machia Nos ensine Pai A termos as certezas Que nós temos Da parte do Senhor Porque aí Senhor Não haverá confusão Nós não teremos Confusão Na nossa mente No nosso espírito Nos ajude A tomarmos Os passos Que o Senhor Deseja Que nós tomemos Para que nós Possamos ter Uma vida De prudência E no final Pai A nossa casa Não será destruída Nós teremos Diante do Senhor Nossas obras E nós teremos Diante do Senhor Alegria eterna Fica conosco Bondoso de Israel Porque dependemos Totalmente de Ti Bexame Shua Hamashir Mensagem do céu Tão